Pelo amor de Deus, Joyce, você não pode ficar nesse estado depois de tudo que aconteceu. Eu não tô assim porque eu quero o Valkyria, mas porque ela me obrigou. Ela? Só eu. Ai, meu Deus, gente, não vão começar a brigar agora. Vocês estavam tão bem. O que foi que aconteceu, Helena? Aquele rapaz apareceu aqui. Aquele rapaz tem nome. Caio. Tudo bem, Caio. Pronto, falei o nome do infeliz. Faz só ele aparecer que a gente começou a brigar outra vez. Eu não admito que você dirija a minha vida como se fosse o seu carro. Que por sinal nem anda, né, mãe? Eu não sou propriedade sua. Não pode dispor de mim, dos meus amigos, dos meus namorados, por piores que eles sejam. Você pode ajudar, aconselhar, lembrar a mãe, mas não pode decidir por mim. Eu tenho o direito até de ser infeliz. Eu sou só mãe. Eu só quero o seu bem. Eu tenho mais experiência. Mãe por mãe, eu tomei você daqui a seis meses. E aí, como é que fica? Você filha e mãe ao mesmo tempo? Calma, Joyce. Não fica nervosa, Joyce. Você, sempre que chega da rua empolgada com alguma coisa, fica assim, descontrolada. Essa eu não entendi. Ah, você não entendeu porque não quis. Olha, mãe, já te falei. Não se mete mais na minha vida desse jeito. Tá feliz com as suas flores? As lindas e caríssimas flores que o Carlos te mandou? Ótimo. Deixa eu ser feliz com as minhas. Com as minhas churucas que o Caio me deu. São minhas. Calma, gente. Calma. Joyce, eu só quero que você entenda uma coisa. Esse rapaz não serve pra você. Você também não serve pra mim. Há 18 anos que você não serve pra mim. E, no entanto, estamos aqui juntas. Como duas condenadas. Joyce, não fala assim comigo. Eu também não acho que o Carlos sirva pra você. Nem você pra ele. E aí? Por acaso você pediu a minha opinião? Você não pode comparar o Carlos com o Caio? Não, por quê? Porque tá de casa com ele. Ô, Joyce, não fala assim com a sua mãe, Joyce. Porque se for por isso, eu levo vantagem. Eu tenho que um filho do Caio aqui dentro. Eu não tô de caso com ninguém. Tô acima de mim, mãe. E nem me obrigue a lembrar que seu filho é dele. Gente, eu tô achando que você vai odiar o meu filho quando ele nascer. Por causa do pai, porque o Caio é o pai. Eu acho melhor ele nem nascer aqui perto de você. O que é isso, Joyce? Pelo amor de Deus. Com essa raiva toda, você pode perder o neném, mãe. Ah, mas é isso? Isso que seria a felicidade geral da nação. Principalmente dela. Joyce, vai pra cama. Eu não quero que você perca o seu bebê, Joyce. Juro que eu não quero. Você é egoísta. Quando você tá feliz, você quer que o mundo se dane. Você tá sendo injusta. Eu ponho você em primeiro lugar na minha vida sempre. Eu joguei fora as flores porque... Eu achei que você ia acabar fazendo a mesma coisa. Pois se enganou. Eu vou lá me desculpar com o Caio. Não, melhor, ele vai vir aqui. Ele vai entrar aqui e vai se sentar aí. Como o doutor Carlos faz sempre. Principalmente quando não tem ninguém em casa. Joyce, você tá invertendo as coisas, Joyce. Não vai não, queridinha. Essa molecagem você não vai fazer. Na minha casa esse sujeito não entra nunca. Sua casa por quê? Se é o meu pai que paga as contas aqui. Minha casa. A dona dessa casa sou eu. Ô, Sheila, você tá fugindo de mim, é? Eu não. Pô, eu liguei pra cá, chamou, chamou, ninguém entendeu. Na portaria me informaram que você não tinha saído. Vem ver, fiquei preocupado, pô. Tava no banho, né? Eu ouvi o telefone tocar. Onde é que você vai assim, bonita e elegante? Fazer umas coisas por aí, depois eu fiquei de... Almoçar com a Olga. Poxa, Sheila, de domingo a domingo você nunca tem um dia livre, né? Ai, Daniel, não vem com essa história de carência porque hoje quem tá precisando de cola sou eu. Poxa, Sheila, eu tô aqui pra isso, tô aqui pra isso. Ai, Daniel, vai pra sua praia, vai, vai. Que um bom banho de mar apaga esse seu fogo, não me não, vai. Ah, eu vou te ver a nossa coisa. Banho de mar, é a cadeira. Eu acho mesmo que eu tava enganada. Eu estou chegando à conclusão que o Caio e você se merecem. Forma um belo palco. Ai, meu Deus, vocês vão começar outra vez, gente. Não posso dizer a mesma coisa de você e do Carlos. Ele merece coisa melhor. Olha aqui. Pois fique sabendo que mil vezes ele te mande flores. Mil vezes eu vou jogar no lixo. Seja seu pai ou não, que pague as contas dessa casa. Porque enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver sob a minha guarda, sob a minha responsabilidade, quem manda aqui sou eu. E é por isso que seu pai paga as contas dessa casa. Porque ele sabe que se eu não estou aqui pra controlar você, tudo pode acontecer. Vai pro lixo. Vai pro lixo. E se o Caio estivesse aqui, ele ia pro lixo também, entendeu? Não, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Gente. Pronto. Estamos quites. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.